Então agora, eu vou falar um pouco pra vocês sobre detecção de comunidades, certo? Qual a ideia de detecção de comunidades? Eu tinha falado pra vocês que existe uma forma de você analisar uma rede, não é? Em que nessa rede, você quer saber se um grupo de nós está mais coeso entre eles do que com os demais nós. Tudo bem? Bom, então agora, vamos pegar um exemplo prático aqui, nesse grupo aqui, esse Comunidade CSV. Então clica em Salvar Link Como, não, não, desculpa, não é assim não. Você tem que entrar em Comunidade CSV e no RAW você pede pra salvar Link Como. E aí, importa ele aqui no laboratório de dados, certo? A mesma coisa que vocês já fizeram várias vezes, tá? Bom, ah, eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês, mas eu vou mostrar agora. Bom, então vocês podem botar pra aparecer as arestas, se vocês quiserem. Pede pra mostrar o ID, aumenta a fonte de letra, muda a cor da letra, bota a letra em uma cor diferente. Bom, da forma como tá aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar, tá certo? Mas vamos tentar fazer o seguinte, eu vou ensinar pra vocês uma técnica. Bom, a gente pode, por enquanto, arrumar manualmente mesmo, tá? Vamos tentar arrumar manualmente esses nós, pra visualizar como eles estão relacionados. Eu tô evitando cruzamentos de linhas, tá? Porque fica mais claro. Bom, se eu pedisse pra vocês, olhando esse grafo simples, detectar comunidades, vocês acham que conseguiriam? Então vamos lembrar o que eu falei na aula passada sobre o que é uma comunidade. Uma comunidade é um conjunto de nós, que está mais conectada entre si, tá? Do que conectada com os outros, não é isso? Você consegue detectar comunidades aí, não? Então a gente vai fazer o seguinte pra visualizar bem as comunidades, tá? No tamanho do nó, eu vou aumentar o nó e vou botar um tamanho 100, por exemplo. Deixa eu ver se 100 é muito. Tá bom, 100 tá bom, certo? Na cor do nó, tá, por enquanto deixa assim, 100. Tudo bem? Bom, agora, eu vou rodar um algoritmo para fazer a detecção de comunidade, tá certo? Que é esse algoritmo de modularidade aqui, ó. Eu vou executar ele, certo? O que que ele vai fazer? Ele vai tentar encontrar quantas comunidades tem, certo? Modularidade. Bom, então ele vai, ele vai rodar o algoritmo e ele vai dizer pra você o seguinte, olha. Eu encontrei duas comunidades, tá vendo ali, ó. Number of communities. Ele encontrou duas comunidades, tá certo? Bom, como é que eu vejo essas comunidades agora? A melhor coisa pra ver comunidade é mexer com cor e não com tamanho, certo? Então, eu venho aqui na cor e digo, a cor do nó, ó, aqui na cor, a cor do nó eu quero por partição, certo? E aí eu boto a classe da modularidade, tá vendo? E aí eu vou dar aplicar. O que que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que o algoritmo, ele automaticamente coloriu os nós conforme a comunidade. Tá certo? Deu pra sacar isso aí? Sim. Bom, tem um jeito de você pedir pra que o software automaticamente arrume as coisas na tela. E eu vou explicar por quê. Porque nesse aqui a gente tem poucos nós, entendeu? Pra fazer na mão zona, certo? Mas no mundo real geralmente são milhares de nós, tá? Então aqui embaixo existe distribuição. Distribuição é um arrumador automático de nós, certo? Por exemplo, Force Atlas 2 é um dos que eu mais gosto, tá certo? Ele vai imaginar que cada nó exerce uma força de atração e de repulsão. Tá? É na aba layout, professor. Hã? Qual que é a aba? É a aba distribuição. Fica embaixo da aparência. Se eu botar executar aqui... Ah, tá, tá ali, ó. Ele vai ficar tudo grudadinho porque não tá com muita força ainda. Eu vou mandar parar aqui, ó. Você para lá no cantinho direito inferior. Eu vou mandar ele parar. E vou aumentar a força. Agora, peraí, que eu tenho que me lembrar como é que é. Hã? É a ingravidade? É a ingravidade? Deixa eu ver se é a ingravidade. Deixa eu botar 100. Não. Eu tenho que diminuir a gravidade. 0.1. É. Não, ele aceita a fracionária. 0.01. Mas eu acho que não é isso, não. É a... Cadê? É que o meu tá em port... Ele tá traduzindo. O meu, ele tá em português. Eu acho que nesse 1, não tem, né? Dimensionamento. Deixa eu ver se é isso. É, eu acho que é esse dimensionamento aqui, ó. Ó, eu botei 1.000 aqui. Ele puxa muito, né? Mas eu tô botando 1.000, 10.000 aqui, tá dando certo. Agora. Agora eu cheguei. Eu acho que 5.000 no meu. Ó lá, tá vendo? Ele arruma automaticamente pra você. Eu botei 5.000 no dimensionamento. E 0.01 na gravidade. Você tá vendo que o negócio tá começando a ficar bonitinho, né? Agora. O 2. Scaling. 5.000. E gravity 0.01. Agora sim, ó. Tem essa aba aqui de visualização, ó. Essa aba de visualização é pra você produzir a visualização final. Aquela que você vai botar na sua tese. Certo? Se você botar atualizar aqui, ele gera ela. Tá certo? Ela tem uma qualidade melhor. Certo? E aqui você tem que configurar tudo de novo. Clicar em mostrar rótulos pra ele mostrar. Cada vez que você colocar uma coisa aqui, você tem que clicar em atualizar. Agora, peraí. Agora, peraí. Eu não sei se eu consigo, eu não lembro como é que é aqui. Pra eu mostrar o ID ao invés do rótulo. Em algum lugar aqui tem, eu acho que, como mostrar o ID ao invés do rótulo. Se não tiver como mostrar o ID ao invés do rótulo aqui, o que você pode fazer é ir no laboratório de dados, certo? Aqui nos nós e copiar a coluna ID pra coluna label, certo? Eu acho que tinha uma história dessa automática. Eu acho que tinha um negócio desse automático, mas agora eu não lembro aonde. Eu acho que tinha um negócio desse automático. Bom, eu não lembro Onde é que você faz isso não Mas, de qualquer jeito Oi Aqui embaixo Ah New label Boa É por isso que é bom dar essa aula Que vocês vão me lembrando das coisas aqui Eu me lembro que tinha isso Agora você dá um atualizar Ele vai mostrar aqui Aí você pode diminuir a fonte de letra aqui Se você quiser, né Cada vez que você Esse aqui é uma renderização de mais alta qualidade Então ele exige Que você atualize Cada vez que você Né E aqui você pode gerar Aqui embaixo em exportação Você pode transformar em SGVG PDF, PNG Tudo bem? Ok Todo mundo conseguiu fazer tudo? Eu vou mostrar Oi O senhor não está aparecendo o que? Mas você está clicando em atualizar? Sim Obrigado Tchau Tchau Tchau